Mamã, eu estou comprando o lanche, está com a Cuscoa, não adora no banco Endaí que a babaca, eu compira o dinheiro, eu vou ter as roupas numa doce na Cuscoa, endaí Vai por production E moi, eu vou ter as roupas numa doce na Cuscoa Mãgwana sino ungua, imuisi banana, asidi dinyelo Imuisi banana, asidi dinyelo Sinoda uludo, wa bebe namai 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 E moi, wabale, eu vou te pedir a dinyelo, si banana E moi, wabale, eu vou te pedir a dinyelo, si banana Mbati ma, ena, bati baba Dileza ou seja tu pra tu, shaisha, head, man Sui, wabale, eu vou te pedir a lanche, Cuscoa Pelo menos Chimospegathe Pa Walsh Pago Chumapu Asha No Shifizi Mchashipa Dinheiro Pogo Temangwana Jika Zocura Jis Okumpe A Dinheiro Mosunima Jis Awana Pameza Sinoda Muka Shipa Go Dinheiro Mangwana Shino Umbwa Muka Shipa Go Dinheiro Mangwana Shino Umbwa Emwishi Banana Axidi Dinheiro Emwishi Banana Axidi Dinheiro Jino nauludo, wababa namai Emuiva vale, mucha pegueja tingiru si vanana 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 DJ или Studio CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL